A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, recebeu pedido da Chevron para suspender atividades no país. Ontem a empresa foi autuada porque não atendeu uma notificação para apresentar as garantias pedidas pela ANP para evitar novos vazamentos de petróleo no campo de frade, na bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. A agência informou ainda que acompanha o vazamento de novembro do ano passado e um novo essa semana também no campo de frade.